Música Olá, no Brasil o percentual de cesarianas chega a 84% nas maternidades privadas. Já na rede pública, esse número é menor, corresponde a cerca de 40% dos partos. A cesariana, quando não tem indicação médica, pode ocasionar riscos à saúde da mulher e do bebê. Por isso, foram publicadas novas regras de estímulo ao parto normal. Para falar sobre o assunto, convidamos Carla Coelho, gerente de atenção à saúde da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Olá, Carla, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas e as medidas que a ANS estabeleceu para reduzir as cesarianas. O Brasil faz cesarianas demais? Se a gente for comparar o nosso país a outros países, qual é a nossa situação? O Brasil tem uma situação peculiar. Nós temos 84% dos partos realizados na saúde suplementar, ou seja, pelos planos de saúde, realizados de forma da cesariana. O que não é habitual que a gente, por exemplo, observe em outros países. Nós fizemos esse estudo, então observamos nos dois países nórdicos, Finlândia, Holanda, em torno de 16%, 17%. Aí a gente fala assim, não, são países muito diferentes dos nossos, o sistema de saúde é diferente. Tudo bem, então vamos olhar para países mais próximos. México, Estados Unidos, 30%. Argentina, 50%. Agora, no Brasil, 84%. Então, nós temos realmente uma epidemia que nós chamamos de cesarianas. E a maior parte dessas são desnecessárias. E por que a gente chegou a essa situação? Na verdade, isso é multifatorial. Nós temos várias causas que levam a esse aumento das cesarianas. E o que nós começamos a estudar é que as cesarianas programadas, ou seja, quando você tira o bebê antes da sua completa formação, você gera o risco de prematuridade. E nós temos o aumento das UTIs neonatais. Do uso de UTI, desnecessariamente, porque esse bebê não consegue muitas vezes respirar fora do útero materno, porque ele não está completamente formado. Além disso, o risco para a mulher é muito maior, porque o procedimento da cesariana é um procedimento cirúrgico. Você abre a barriga, o útero dessa mulher. E o parto normal, não. O parto normal, você tem o bebê pela via natural. E que, na maior parte das vezes, isso acontece naturalmente. E não deve haver tanta interferência nem do médico, nem da sua equipe, nesse momento, que é um momento tão bonito, tão importante para a relação mãe e bebê. É uma questão cultural esse aumento no número de cesárias? É, nós temos uma questão cultural. Nós temos uma questão da tecnologia em saúde, porque cada vez mais nós estamos utilizando mais tecnologia no país. Então, isso também é isso. Tanto que o Brasil não é só um país que tem altos índices de cesariana, mas também tem altos índices de cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas. Ou seja, que você pode tentar reverter isso, essa questão. E a cesariana, ela é uma técnica que, em alguns momentos, ela salva vidas. É uma técnica importante. Ela veio para salvar vidas de mães e bebês, mas não ser realizada em 84%. Isso é um absurdo, né? É uma epidemia, uma excrescência que a gente tem que reverter esse quadro. Quando essa cirurgia é realmente necessária? Nós temos algumas causas e alguns casos que realmente ela é necessária. Por exemplo, se você tem um bebê pélvico, ele não está na posição cefálica, ele está sentado. Nesse caso, uma cesariana é indicado. Se a placenta, ela está próxima do colo uterino, fechando o colo uterino. Então, o bebê não vai conseguir passar ali pelo parto vaginal. Então, a cesariana está indicada. Se a mulher tem uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia, nesse caso, você salva a vida do bebê. Mas a maior parte dos casos são gravidez de baixo risco, sem complicações, que a mulher não tem nenhum problema durante a gestação. E o parto normal é o melhor parto para ela e para o bebê. A recuperação da mulher é muito mais rápida com o parto normal. Em 24 horas, ela já está fora do hospital, sem problema nenhum. Se você não tiver tanta intervenção, essa mulher volta às atividades normais. O aleitamento materno, ele é maior quando você se faz um parto normal, porque a dor pós a cesariana é muito grande. E para um parto normal, não. Então, a mulher amamenta muito mais facilmente o bebê também. Agora, existe uma série de mitos, enfim, experiências negativas em relação ao parto normal, em relação à dor, enfim, em relação à episiotomia, que é o corte do períneo, muitas vezes feito sem anestesia, enfim, tudo isso gera medo e esse medo vai passando de geração para geração e vai criando aí essa imagem negativa. Isso também precisa ser rompido. Exatamente. Você abordou um assunto importante, um aspecto dessa questão, que é um aspecto cultural, e nós precisamos debater e discutir isso. Mas hoje, o que a gente observa? As mulheres têm dificuldade de ter o parto normal. Muitas mulheres procuram o parto normal, mas estão tendo dificuldade, inclusive nos planos de saúde. Então, é por isso que nós instituímos essas medidas para que as mulheres tenham o direito à informação, que utilizem alguns procedimentos importantes para que o parto normal seja realizado com segurança, com qualidade no Brasil e que a gente tenha uma relação mais saudável em relação à mãe e o filho. Fala-se muito hoje em parto humanizado, né? É. Na verdade, o parto humanizado é um parto que tem pouca intervenção, que a mulher participa ativamente desse processo, porque, na verdade, você está movimentando ou fazendo algumas interferências no corpo daquela mulher. Então, é importante que ela saiba quando se vai fazer um toque, se é necessário ou não a episiotomia, que é aquele corte que se dá ao lado da vagina quando o bebê nasce, se é necessário ou não, se você vai precisar tomar algum remédio que, às vezes, é necessário, que é um hormônio externo, que a gente chama de ocitocina, que pode acelerar o trabalho de parto. Muitas vezes, a mulher não sabe que ela tem o direito à anestesia. Anestesia, tanto no SUS, no Sistema Único de Saúde, como nos planos privados, ela é um direito da mulher. A mulher tem esse direito. A lei do acompanhante, de estar junto com alguém que ela queira, que ela se sinta confortável, ou a mãe dela, ou o companheiro, enfim, alguém que possa estar ali junto com ela, uma doula, que é um profissional de saúde, que está habituado a acompanhar o trabalho de parto, que existem métodos não farmacológicos para alívio da dor. Então, o que muitas vezes a gente vê nas novelas, na televisão, aquele parto gritando com dor, não necessariamente precisa ser assim. Você pode ter, tomar banho, andar, você não precisa ficar restrita ao leito, deitada, você pode caminhar, comer, tomar alimentos leves, você não precisa ficar com fome, todo esse período. Então, para que a mulher saiba que o parto, ele tem que ser discutido com ela, tem que ser conversado, e ela tem que saber todas as fases desse parto. Isso é o que a gente chama de um parto humanizado, nesse sentido. Bom, e o que muda agora com essa resolução da ANS? Bom, essa resolução, nós dividimos em dois grandes blocos, em duas grandes iniciativas. A primeira iniciativa, em relação ao direito da mulher, que a gente conversou agora, anteriormente, como é que é importante a mulher estar ciente do que vai acontecer, e saber, por exemplo, as taxas das operadoras de planos de saúde. Isso nós já disponibilizamos no site da ANS, o www.ans.gov.br. Então, todas as mulheres podem entrar lá e ver qual é o percentual de cesariana das suas operadoras. A mulher, a partir de julho, 7 de julho desse ano, 2015, ela vai poder pedir para a operadora a taxa de cesariana dos médicos e das maternidades, para que ela possa escolher, durante o pré-natal, quem é esse médico que ela vai fazer o parto normal, ou cesárea, enfim, quem vai acompanhar o parto dela, né? E também dividimos em outra fase, que é o cartão da gestante, que são informações que ela vai ter durante o pré-natal. Então, informações sobre imunização, sobre os dados clínicos, pressão arterial, que remédio que ela está tomando, o peso dela durante a gestação. Então, todas essas informações vão estar com a mulher. Antes, como é que ficava? Ficava no consultório do médico. E aí, você mudava de médico, você perdia essa informação. Hoje, a mulher vai ter essa informação com ela. Nós instituímos também o partograma, que já é um instrumento consagrado pela Organização Mundial de Saúde para acompanhamento do trabalho de parto. Então, a mulher vai entrar em trabalho de parto. Entrando em trabalho de parto, esse partograma, ele faz todo o acompanhamento, as contrações. Se for necessário, se ela parar o trabalho de parto, muitas vezes isso acontece, que medidas o médico tem que tomar naquele momento. Então, o partograma, ele faz agora a parte do parto nas operadoras de planos de saúde. E o que acontece com quem descumprir aí essas novas regras? O que acontece? Se a operadora, em 15 dias, não der essas informações para a mulher, essa operadora é multada, ela tem uma sanção de 25 mil reais por não fornecer essa informação para a mulher. E todas as mulheres podem pedir para as operadoras agora o cartão da gestante, que vai ser o acompanhamento. E as operadoras vão acompanhar nas maternidades o uso do partograma. Agora, Carla, tem médico do plano de saúde que cobra a parte para fazer o parto. Isso é legal? Não, essa medida não é legal. A ANS já se posicionou em relação a isso. Essa medida é abusiva, é ilegal. Nós estamos fiscalizando. Então, se houver alguma denúncia, eu peço até para os telespectadores desse programa enviar para a ANS através do 0800 701 9656 ou mesmo pelo site www.ans.gov.br. Façam essa denúncia, que a Agência Nacional de Saúde suplementar. Nós vamos averiguar e se realmente houver essa operadora que tem um médico que está cobrando por fora, né, para fazer o parto, essa operadora é multada. Bom, agora, Carla, não adianta a gente ter uma legislação, a gente ter mudança de cultura, se a gente não tem hospital e nem profissional preparado para fazer o parto normal. Nesse sentido, o que pode ser feito? Nesse sentido, a ANS lançou também uma iniciativa junto com o IHI, que é um grupo internacional dos Estados Unidos, e junto com o Hospital Einstein, aqui em São Paulo, no Brasil. E esse grupo está capitaneando hospitais, tanto públicos quanto privados, que queiram mudar esse modelo. Então, essa mudança de modelo vai contemplar equipes multiprofissionais, então, médicos, obstetras, enfermeiras obstetrizes, que acompanham o parto. Vai haver discussão sobre indicadores de saúde. Quando uma cesariana for indicada naquele grupo, a gente vai avaliar, vai fazer uma auditoria, por que houve aquela indicação. Tem todos os critérios, o IHI está fazendo com os hospitais, de segurança do paciente. Então, toda a equipe vai passar por um treinamento, uma educação permanente, através de diretrizes de saúde. Essa semana, eu estava aqui no Ministério da Saúde, e a gente estava discutindo diretrizes para parto normal e cesariana para o Brasil. Então, eu estava com a equipe de especialistas, grupos de espertos, que estavam estudando diretrizes internacionais, por exemplo, na Inglaterra, nós temos ótimas diretrizes em relação ao parto. E aí, quais são as indicações, a literatura científica em relação a isso, e nós, em maio, nós pretendemos lançar essas diretrizes para o Brasil. Então, junto com as maternidades, com os hospitais, os médicos estavam presentes nessa discussão, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Enfermagem, a BEMFO, toda a área do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, operadoras de plantas de saúde, hospitais, todos nós estamos pensando conjuntamente em mudar essa realidade no Brasil. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Bem, outras informações, então, no site da ANS. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.